O Ministério da Educação lançou uma cartilha com orientações para a proteção e a segurança no ambiente escolar. O documento é para famílias, profissionais e conselhos escolares. A cartilha informa os canais de denúncias, formas de controle das redes sociais e dos materiais que são levados para a escola. Além disso, orienta o diálogo com profissionais de saúde para que a comunidade escolar seja treinada para identificar sintomas de sofrimento emocional de crianças e adolescentes.